Bom dia gente, bom dia meus queridos, minhas queridas Uma ótima quinta-feira para todos E se inscreva aí Dá um like E agradeço a todos os inscritos, a todos que curtem meu vídeo E acompanha meu humildo canal Valeu gente, hoje eu vou aqui Vou tirar os coentos, que estão crescendo muitas folhas Eu vou tirar eles todos, esse coentos aqui Eu vou tirar ele e vou picar ele Vou picar ele todo e guardar no congelador Vou picar ele e guardar no congelador Tá muito torcerado aqui Tá fina na folha Cinquenta aqui Esses espinhos dele aqui Esses espinhos aqui eu posso passar no fogo E queima, eu passo no fogo rápido Aí queima Ou então eu posso cortar, tirar com a tesoura Um por um No fogo é mais rápido Que tem os espinhos até no tronco aqui Quase Até aqui Pra cá, pra cá já não tem mais Pra cá não tem Até aqui Onde vem a folha Esse talo dele aqui é o que cheira mais ao talo Então vou fazer isso Vou tirar eles todos Vou picar todinho Deixar só os filhotinhos que tem Tá cheio Aí vou picar aí todinho Aqui também tem Tá escondido aqui atrás Aqui Aqui ó Esse aqui tá novinho Aqui ó Esse aqui tá novinho Tá cheio de majogum Tá cheio de majogum Tá aqui ó Tá aqui atrás aqui Esse aqui é o majogum Ontem comi e fiz um refogadelo Um refogadelo Outro pé aqui Tá cheio Outro pé aqui ó Tá grandão aqui ó Tá travando aí embaixo Outro pé aqui Se chama o majogum Isso antigamente lá no Nordeste Tinha muito Naqueles monturos lá Criava muito quando chovia O pessoal não comia não Hoje em dia Olha aí Isso é igual agrião É igual orados por nobres Isso aqui eu não sei que pé Com isso aí Que ser acerola Que mais seu aqui Então aqui também tem mais um pé Aqui do coentro Vou tirar também Vou deixar só os tronquinhos novinho Aqui tá cheio Aqui atrás Aqui Tá cheio ó Olha só aqui ó Isso aqui tá cheio aqui ó Tem um pé de majogum Então vou tirar todos Vou cortar Tirar ele todos Vou picar ele As cebolinha também Vou tirar as folhas Que tão arriando Vou deixar só que tô em pé Aí filhote Vou picar também E guardar no congelador Se não vai terminar Fica tudo amarelo Aqui madurando Aí estraga Vou fazer a mesma coisa Aí Vou tirar as cebolinha todas Esse aqui é outro coentro também Esse aqui já é diferente Esse coentro aqui É muito forte Ele também Cheira é mais forte Que o natural mesmo Ali tem outro pezinho ali E é assim O pé de quiabo Não quer botar quiabo Já cortei ele Sem quantas vezes Que é pra ele Não crescer muito Então as cebolinha Vou tirar também Vou deixar só Os filhotinhos Tão em pé Aqui tem outro pé Aqui De cebolinha As folhas Quase um metro De folha Olha lá Olha lá o tamanho Olha aqui Olha o tamanho Do tronco Do pé de cebola Aí vai subindo Ó Quase meio metro É meio metro Aqui é as folhas da batata Ontem tirei também Fiz o refogado Junto com o major goma Folha da batata Tirei Ficou só os talos Vou replantar por aqui Novamente Dos vasos aqui É isso aí gente Daqui a pouco Eu mostro mais Quando eu tirar as folhas Do coentro Talvez ele tá na frente Valeu aqui é pão Isso aqui Isso aqui Parece vinho Água de Eu existem colocar nas plantas, água de arroz, água de feijão que fica de molho, e aqui o leite acabou, eu ponho água dentro, dou um agitado e jogo nas plantas, boto no tronco das plantas. Valeu! Olha aí gente, por isso que diz o ditado, quem planta, quem planta o dia colhe. Olha aqui, a cebolinha, tirei a esfolha da cebola, da cebolinha, tirei a esfolha daquele coentro da folha larga, e tirei o outro da folha comprida. Agora eu vou picar tudo, picar a folhinha da cebolinha, guardar numa panelinha, e esse aqui também, o coentro. Eu guardo tudo separado, daquelas panelinhas de manteiga, aí eu guardo tudo, pico tudinho, agora aqui vai dar trabalho, vai roubar a paciência, para tirar os espinhos. Eu passo no fogo rapidinho, na tesoura demora mais, eu não sei, vou tentar uma das duas, vai dar certo. Aqui, aqui é o peito da folha larga, e aqui é a cebolinha, quem planta, colhe, por isso que é boa demais, a natureza é linda, por isso que eu amo a natureza. Olha aí como é que ficou agora, ficou só as folhinhas que estão em pé, tudo vai ser boninha, ficou só as folhinhas que estão em pé, as notas. Daqui uns dias, daqui umas semanas, já está tudo cheio de novo, novamente. Espero. E aqui está as minhas, meus arfastos que nasceu, tudo. Isso aqui é os arfastos, está aqui coberto, aqui. Para não levar a sol, porque o sol atazia, o sol bato aqui e mata eles, daí eu cubro eles. Olha. Agora tem que arrumar um canto para mim fazer a brotação deles, quando eles estiverem grandes. Agora está muito novinho. Vai demorar uns dias, se Deus quiser eu vou conseguir. Valeu, gente. Um bom dia para todos. Saúde e paz para todos. E obrigado a todos que estão curtindo o meu amigo canal. Valeu, gente. Um abraço. E tudo de bom para todos. Um abraço, gente. Tchau. Fiquem todos com Deus. Valeu, gente. Se inscreve, dá um like. Valeu. Tchau. Tchau.